Viu, gente? Lá na costa da Austrália com 16 mil animais, 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos. O destino dessa carga aí, desse navio, era Israel e o abandono despertou, então, protesto de ativistas. Sobre esse assunto, eu vou conversar, então, com o Jorge Sturaro, que é gerente de investigação da ONG MFA. Tá? Viu? Vou conversar com o Jorge e a gente ia conversar também com o Marcos Rezende, que é veterinário, nosso colunista aqui do Agromais, mas daqui a pouco ele chega na conversa. Jorge, boa tarde pra você. Boa tarde, Simone. Tudo jóia? Essa situação aí muito triste que a gente tem, nós noticiamos aqui, a imprensa está noticiando também no mundo. A justificativa foi a tensão aí no Mar Vermelho por conta da ameaça de ataque da milícia rotina no IEM. Como é que vocês aí da ONG analisam, avaliam essa situação? Exatamente. Esse navio, o Parrija, ele deixou a Austrália no dia 5 de janeiro, com destino a Israel, e no dia 12 de janeiro ele foi chamado por autoridades governamentais australianas, o próprio Departamento de Agricultura, para retornar para a Austrália, uma vez que o Mar Vermelho hoje é considerado uma zona de conflito internacional. E sendo um navio que deixou a portos australianas, ele poderia ser alvejado pelos rutes, por essa guerrilha que é atuante lá na região. O navio retornou ao porto de Fremantle, na Austrália, no dia 29, e lá se encontra até agora atracado com os animais, aguardando decisões a respeito do seu destino, se serão desembarcados, se serão reexportados para outro local. Fica toda essa expectativa enquanto isso, né, Marcos? Os animais estão à deriva, estão lá esperando, ou segue viagem para Israel, enfim. Diante disso, fica a pergunta, o bem-estar animal, não é? Onde é que está o bem-estar animal? Porque a gente vê que eles já estão há um bom tempo, mais de 20 dias, né? Sim, essa é uma questão bastante sensível, né? Então, a própria viagem por mar nesses navios de transporte de animais vivos, ela já é em si uma condição que cria muito sofrimento, muito estresse para os animais, né? E quanto mais longa a viagem, maior é o sofrimento experienciado por esses animais, né? No caso dessa embarcação em específico, na situação que ela agora se encontra, há uma agravante, que é a questão do estresse térmico, né? Então, a Austrália, assim como o Brasil, é um país localizado no hemisfério sul, e lá agora é verão, né? As temperaturas estão registradas, estão em torno de 40 graus, Há também registros de temperaturas chegando a 41, 42 graus. Tá certo. Jorge, desculpa, eu falei do seu nome de Marcos porque eu estava esperando aqui o Marcos, né, que é o nosso veterinário, que já está aqui com a gente, vai participar, nosso colunista também vai participar desse bate-papo aí sobre essa situação toda, né? O que está chegando, o Marcos Rezende aqui para a nossa conversa, viu, Jorge? Então, vou direcionar a minha próxima pergunta aqui para o nosso consultor. Animais estão à deriva, como eu estava falando com o Jorge, viu, Marcos? O bem-estar animal nessa hora, são mais de 20 dias que eles estão embarcados esperando essa situação toda para ver se vai ter a continuidade dessa viagem, esse transporte dessa carga viva. Como é que você observa quando a gente fala do bem-estar animal? Boa tarde, Simone, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos. Bom, Simone, nós precisamos entender que esses navios, eles são preparados para obedecer as cinco liberdades dos animais, salvo aquela liberdade de manifestar seu pleno comportamento natural, porque a gente está falando de um período de transporte, tá? Então, ele tem água, ele tem alimentação, ele tem manejo sanitário, tem manejo nutricional. Então, no período de deslocamento, o que preocupa? Então, eu não me preocupo muito com o transporte dos animais vivos em navios, porque esses navios têm diversas habilitações, os diversos países que eles atracam para embarcar ou para desembarcar. Nesse caso específico, a gente achava chegando num ponto preocupante. Por quê? Porque vai faltar água para os animais beberem, o animal está na água, mas é água salgada, pode faltar água para eles beberem. E é preciso fazer também o equilíbrio da dieta, porque muito provavelmente já deve estar faltando comida para esses animais. Então, medidas devem ser tomadas em regime de urgência para que não agravemos a questão nutricional e, por conseguinte, a gente vai acabar agravando também as questões sanitárias. Jorge, o Brasil, aqui vamos voltar, porque o Brasil, ele faz essa, a gente faz essa exportação de animais vivos, não é? Teve uma proibição nessa exportação aí, mas agora, isso foi em 2023, com uma ação pública do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que pedia, então, essa proibição da exportação de animais vivos aqui no nosso país, em todos os portos. Mas a sentença favorável, né, depende agora do colegiado do Tribunal Regional da Terceira Região, do TRF, que deve julgar ainda toda essa situação. Como é que vocês avaliam em relação à justiça estar colocando aí a proteção e defesa dos animais? Essa decisão que você acabou de mencionar, ela foi uma decisão histórica e muito celebrada pelo movimento de proteção animal no Brasil, porque pela primeira vez uma decisão, o judiciário reconhece que os animais, eles não são objetos, mas seres sencientes e, portanto, dignos de proteção e cuidado, né? Nós vemos essa decisão com muita esperança, acreditamos que ela pode prosperar e eu citaria que, assim, além dessa decisão histórica, né, e essa vitória no judiciário, ainda também no Brasil, no âmbito do legislativo, nós temos dois projetos de lei que pedem pela proibição da exportação de animais vivos, uma tramitando na Câmara, outra no Senado, e eu gostaria também de mencionar que a proibição da exportação de animais vivos é um pedido que encontra muita ressonância na sociedade brasileira, né? Existe uma petição no site changeporto.org já com quase 600 mil assinaturas favoráveis da proibição da exportação de animais vivos e nós temos também pesquisas de opinião realizadas por institutos de pesquisa no Brasil, que mostram que a proibição da exportação de animais vivos, ela tem uma ampla aceitação junto à sociedade brasileira. Então, nós vemos com muito otimismo esses próximos desdobramentos, tanto no judiciário quanto no esdobramento. Marcos, voltando pra você agora, esses 16 animais que estão lá à espera ainda se vão seguir viagem ou não. A gente fala de calor, animais eles conseguem, nessa fase aí que a gente já tá de mais de 24 dias, estresse. Eles podem estar estressados nesse momento porque quando você falou assim, ok, numa viagem tem a água, né, tem toda a acomodação ali, mas já passando, né, que já deveria a carga, já deveria ter chegado ao ponto final, mas nesse caso a carga não chegou ainda e eles, os animais, os 16 mil animais estão parados ali. A gente pode colocar calor, você falou possível falta d'água, enfim, o estresse, ele pode acontecer nesse caso, o estresse animal? Sim, Simone, pode acontecer, tá, a gente tá falando de uma situação bastante pontual. Um navio que deveria ter cumprido sua missão já, ele tá parado ali e aí vai acontecer o estresse, sim, os animais vão ter elevação de cortisol, de proteínas e faz aguda e isso sim configura o estresse dos animais por conta dessa situação pontual, Simone. Por isso a urgência, primeiro na hidratação desses animais, depois na nutrição desses animais pra daí se pensar o que pode ser feito com ele. Eu divido um pouquinho em relação ao que foi comentado há pouco, sabe, Simone, com todo respeito, mas nós precisamos, acima de tudo, nessa questão de exportação de animais em pé, nós precisamos observar o seguinte, primeiro a ciência, depois a questão jurídica, porque os animais só vão, a gente só pode comprovar o estresse dos animais através da dosagem de proteína e de faz aguda e através da dosagem de cortisol. E os animais que são transportados, todas as vezes que a gente dosou isso aí, não tinha quantidade de cortisol ou de proteína de faz aguda elevada que justificasse uma alegação de estresse. Portanto, essa é uma questão ideológica, a de impedir a exportação do animal vivo, tá, não uma questão de ciência. Então, Jorge, bom é um debate assim, né, a gente tá ouvindo os dois lados em relação a essa situação, uma situação que não é agradável da gente estar falando aqui, porque são animais que deveriam ter chegado ao seu destino final, estão parados ali, são 16 mil animais, né, a gente fala aí de bovinos também nesse caso, mas, Jorge, tudo isso que o Marcos falou, a gente sabe que quando o animal é transportado, ele fica ali acondicionado, tem o líquido, tem a comida, mas isso não justificaria, então, essa carga, essa exportação do Brasil que acaba a gente falando aí em relação à balança comercial, enfim, ao faturamento dos nossos produtores, mas questionando, levando também esse bem-estar que até o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária do nosso país, ele tem aí todas as estimativas, tem as regras, né, fiscalização em cima dessas embarcações. Isso não seria viável nesse caso aí, quando a gente fala desse deslocamento com essa salvaguarda toda de bem-estar animal? Simón, infelizmente, essa salvaguarda, ela não existe. A fiscalização do Ministério da Agricultura, ela acaba no momento do embarque. Uma vez que o navio deixa o porto, as nossas autoridades, elas não sabem o que acontece dentro dos navios durante a viagem, nem no desembarque, nem dentro dos abatedouros para os quais os animais são destinados. Os fiscais do mapa simplesmente não acompanham todo o processo. Então, bom, esses navios de transporte de animais vivos, eles são em si mesmo um grande problema. Existem mais ou menos 150 navios que compõem a Frota Internacional de Transporte de Animais Vivos. Desses 150 navios, cerca de 90% deles, desculpe, 80% deles são navios adaptados, navios convertidos, ou seja, são navios que não foram construídos para a finalidade específica de transportar animais vivos. Eram navios petroleiros, navios granelheiros, transportadores de veículos, que em determinado momento de suas vidas operacionais foram adaptados, convertidos para transportar animais vivos. Bem, além disso, além de a gente estar falando de navios que não foram construídos com esse propósito, nós estamos falando de navios que são muito antigos. A idade média da Frota Transportadora de Animais Vivos no mundo é de 36 anos, ou seja, mais ou menos 16 anos acima da média da frota mercante, da idade da média da frota mercante global. É por isso que esses navios são chamados de navios sucata. Eles já deveriam ter sido enviados ao sucateamento, mas estão transportando animais vivos. E eles representam um risco enorme, não apenas ao bem-estar e à saúde dos animais, mas também à segurança marítima e à segurança portuária. Em 2015, aconteceu no Brasil, no Pará, no porto de Vila do Cão, de Barcarena, um acidente gravíssimo, que até hoje inutiliza as consequências desse acidente, inutiliza um berço de atracação do porto. Foi um acidente com o Raidar, com 5 mil bois a bordo, que causou um grande desastre, talvez o maior desastre ambiental da história do Pará. Então, existe uma série de questões relacionadas à segurança dessa operação que ainda não estão endereçadas. Tá certo. O nosso tempo já está finalizando, mas eu queria, então, dar a palavra agora para o Marcos. Marcos, então, tudo isso que o Jorge falou, né? A gente vê aí essa fiscalização, né? Não sei o que estou dizendo, mas falta essa fiscalização aí em relação ao depois do embarque dos animais e essa frota antiga aí com navios adaptados. Poderia melhorar para avançar mais essa questão e trazer o conforto aí para os animais? Sim, o que o Jorge falou é perfeito, porque o que acontece? O navio, ele tem bandeira no país. A partir do momento que ele está atracado, ok, está sujeito à legislação brasileira, no país onde está atracado. A partir do momento que ele sai, ele é território da bandeira a qual ele pertence. Desatracou ele a bandeira a qual pertence. Eu acredito, Simônio, tenho perfeita consciência que o Ministério da Agricultura cumpre exemplarmente o seu papel e os produtores também, os veterinários envolvidos, eles cumprem seu papel até colocar o navio dentro, até colocar o boi dentro do navio. Acredito eu, concordando com o Jorge e indo um pouquinho além também, que nós devêssemos ter uma regulamentação internacional para o transporte de animais vivos por navio, porque nós temos um grande volume e isso vai aumentar, Simônio, isso vai aumentar. Não adianta, essa é uma marcha incoercível, não adianta a gente querer pular para trás. Hoje nós temos uma população que passou dos 7 bilhões de habitantes que precisa comer proteína. Então, a preocupação do Jorge e das organizações é muito bem-vinda com a segurança, com a saúde e com o bem-estar animal. Não impedindo, mas regulamentando e tem que ser uma regulamentação internacional, porque vale aqui no país as nossas regras do Ministério da Agricultura, mas a partir do momento que o navio sai, deve valer uma regra internacional que respeite as 5 liberdades para manter os animais vivos, sem estresse, com saúde e sem nenhum prejuízo ao seu bem-estar animal. Tá certo, Marcos Rezende, veterinário e nosso colunista aqui do Agro Mais e Jorge Esturaro, que é gerente de investigação da ONG MFA. Meninos, muito obrigada por essa conversa aqui hoje comigo, viu? E se a gente tiver mais novidades aí, eu espero que esse navio, esse desloque aí para os animais chegarem no destino final. Enfim, a gente volta a conversar, viu? Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.